Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, seguros, usando máscaras e higienizando sempre as mãos. Eu sou a professora Luciana e hoje estou aqui para mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. Hoje vamos falar de um tema bem interessante e que diariamente ouvimos notícias a respeito dele. Vou dizer qual é, mas antes vou dar algumas pistas para que vocês tentem adivinhar. Vejam lá! Vamos lá! Vamos lá! Reparem nas imagens. Nas imagens, o que vocês percebem? As imagens são predominantemente de que gênero? De mulheres, não é mesmo? Então, nós vamos rever essas imagens agora com alguns recortes. Olhem lá! Mulheres no trabalho. Mulheres no trabalho. Nós vamos ver desenhafen. Vamos lá! Deixa eu ver. Se inscreva no canal. Mulheres na pesquisa. Mulheres com as crianças. 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 Por meio dessas imagens, já deu para perceber que esse será o tema da nossa aula de hoje. Vamos falar então sobre as mulheres. E para começarmos a refletirmos um pouco, pensem aí. Vocês convivem com mulheres? Quantas mulheres estão presentes no seu dia a dia? Elas são a maioria? Você sabia que segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2019 as mulheres somavam 52,2% da população brasileira? Ou seja, um pouquinho mais da metade da população do Brasil é formada por mulheres. Segundo dados do Censo de 2010, no nosso estado, a população paranaense é composta por 5.311.098 mulheres e 5.128.503 homens. Ou seja, um pouquinho mais da metade da população do Paraná é formada por mulheres. Vimos até agora que a maior parte da população brasileira e paranaense é de mulheres. E será que em Curitiba vai ser diferente? Para perceberem se em Curitiba também tem a maioria da população composta por mulheres, vamos analisar o gráfico. Olhem lá. Este é o gráfico da distribuição da população de Curitiba segundo o grupo de idade, no ano de 2010. Observe o que este gráfico apresenta. Prestem atenção aos números nas laterais. Na cor azul aparecem os dados dos homens. E na cor salmão aparecem os dados das mulheres. E na primeira coluna, onde tem aquela flecha vermelha, mostra o grupo das idades. Percebam que a partir do grupo da idade, entre 20 e 24 anos, os números começam a aumentar para o lado das mulheres, até chegar ao grupo etário de mais de 100 anos. Vocês perceberam que no grupo etário da idade de vocês, que deve ser entre 10 e 14 anos, predomina mais o homem ou a mulher? Ainda é o homem, nesse grupo etário. Já no meu grupo etário, que é entre 45 e 49 anos, as mulheres já são a maioria. Então, a gente vai perceber que a partir dessa idade, de 20 a 24, esse número começa a mudar. Depois de analisar o gráfico, o que podemos concluir? Será que em Curitiba também temos um número maior de mulheres na população? Vamos registrar nossa conclusão. Eu vou pedir agora para que vocês peguem uma folha ou o caderno de registro e coloquem lá. Aula de Famílias e Direitos Humanos, mulheres. A data de hoje e a consigna é... Analisando o gráfico de distribuição da população de Curitiba, a maior parte da população é composta por mulheres ou por homens. Como chegou a essa conclusão? Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essa atividade. Aula de Famílias e Direitos Humanos Aula de Famílias e Direitos Humanos Aula de Famílias e Direitos Humanos E aí, quais são as respostas? Vamos conferir? Então, a primeira delas é que analisando o gráfico, percebemos que a maior parte da população do município de Curitiba é composta por mulheres. E podemos perceber, observando o gráfico, o aumento da população feminina a partir do grupo de 20 a 24 anos de idade. Até aqui, percebemos que as mulheres são a maioria no Brasil, no estado do Paraná e na cidade de Curitiba. E quais espaços essas mulheres ocupam? Vamos ver alguns deles? Na medicina, nós temos a doutora Miriam Crescu, que é a primeira cirurgiã cardiovascular indígena do Brasil. Mise Magalhães da Silveira foi uma médica psiquiatra brasileira, que foi reconhecida mundialmente por sua contribuição na área. Rita Lobato é considerada a primeira mulher a se formar e exercer a medicina no Brasil. Já na política, nós temos Maria Olímpia Carneiro Mochel, que foi a primeira vereadora de Curitiba no ano de 1947. E para que vocês imaginem quantos anos ela tinha? 21 aninhos, bem novinha. Maria Clara Brandão Tesseroli foi a segunda vereadora de Curitiba no ano de 1960. E Carol D'Artora é a primeira mulher negra eleita vereadora do Paraná no ano de 2020. Ainda está atuante. Em outros espaços, nós temos Adriana Biroli Ferreira, que é uma atriz curitibana. Ana Maria Machado é uma jornalista, professora, pintora e escritora brasileira. Dulcinea Novaes Felizardo Vieira é uma jornalista, repórter e apresentadora de televisão brasileira. Vocês observaram que uma das mulheres citadas na política é o nome de uma das escolas municipais de Curitiba? Quem sabe alguns de vocês até estudam nessa escola ou já estudaram. É a escola municipal Maria Clara Tesseroli. Acompanhe a minha leitura nos próximos slides, que contam um pouco da trajetória dessa mulher que foi a segunda vereadora e que ganhou o nome de escola na cidade de Curitiba. Maria Clara Brandão Tesseroli era curitibana e foi a segunda vereadora de Curitiba eleita por duas legislaturas. Nascida no dia 2 de dezembro de 1916, a professora Maria Clara Brandão Tesseroli foi a penúltima dos cinco filhos do casal João Batista Brandão de Proença e Leonita Artigas Brandão de Proença. Casou-se com Javete Tesseroli e teve dois filhos, Josil e Jaril. Maria Clara, que hoje dá nome a uma escola municipal localizada no Novo Mundo, completou seus estudos na escola normal. Como professora, lecionou em diversos grupos escolares da capital. No grupo escolar Paula Gomes, foi diretora e sua atuação em prol da região e da comunidade teria motivado sua candidatura à Câmara Municipal. Na Câmara Municipal de Curitiba, defendeu melhores salários para os servidores municipais. Foi autora de leis como a campanha para a erradicação do analfabetismo em Curitiba e para exibições cinematográficas gratuitas para crianças carentes. Além de vereadora de Curitiba, por duas vezes, exerceu a função de secretária do Estado dos Negócios da Educação e Cultura. A professora e vereadora faleceu no dia 1º de novembro de 1969, aos 52 anos de idade. Só uma observação, eu li errado o nome da mãe da Maria Clara e o correto é Leontina, ok? Então eu sei que vocês acompanharam a minha leitura. Nós vamos agora ver se a memória de vocês está boa e vou lançar um desafio. Eu preciso que vocês organizem o parágrafo desse texto que eu acabei de ler de uma forma que ele faça sentido. Então vejam lá. Vocês podem numerar cada parágrafo de 1 ao 4, na ordem que eu li, ok? Eu vou deixar um minutinho para que vocês façam essa atividade. Eu vou deixar um minutinho para que vocês façam essa atividade. Eu vou deixar um minutinho para que vocês façam essa atividade. Se inscreva. 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 Vamos conferir? Se inscreva. Se inscreva. E vimos também que nós, mulheres, somos a maioria da população brasileira. No entanto, no mercado de trabalho, as coisas mudam um pouco. Acompanhem comigo lá no gráfico. Uma pesquisa realizada. A pesquisa realizada pelo IBGE, no ano de 2019, revelou que os homens são a maioria no mercado de trabalho, enquanto as mulheres ocupam uma parcela menor. Ou seja, os homens têm mais oportunidade. E os homens têm mais oportunidade que as mulheres com relação com as oportunidade que as mulheres com relação com as mulheres com relação com as mulheres com relação ao trabalho remunerado. Então, vejam lá. Então, vejam lá. Pensem bem. E será que é? E será que é? É fato. Próxima. Todas as mulheres. Todas as mulheres preferem ficar em casa cuidando do lar e dos filhos por serem tarefas mais fáceis. E é? E é? É fake. Todas nós sabemos que cuidar do lar e dos filhos são tarefas bem difíceis e que desgasta bastante a maioria das mulheres, não é mesmo? Vamos para a próxima? Trabalhar fora de casa é sempre mais desgastante do que se dedicar aos trabalhos domésticos. Olhem lá! Olá! Teus filhos... Você sabia dessa? Deborah! Alguma número fapa? Alicia! Despite... Daniel... Foi o quê Vou repetir. Trabalhar fora de casa é sempre mais desgastante do que se dedicar aos trabalhos domésticos. Então, essa afirmação é... É fake. Trabalhar fora de casa é tão desgastante quanto se dedicar aos trabalhos domésticos, né? E vamos para mais uma. O fato de mulheres se dedicarem aos cuidados de pessoas ou a fazeres domésticos quase o dobro de tempo que os homens. Vejam lá. O fato de mulheres se dedicarem aos cuidados de pessoas. As pessoas podem ser idosos, podem ser crianças ou a fazeres domésticos quase o dobro de tempo que os homens. Essa afirmação é... É fato, né, gente? E a desigualdade de gênero no mercado de trabalho não para por aí. Uma pesquisa mostrou que, infelizmente, as mulheres recebem as menores remunerações salariais e têm mais dificuldades em achar emprego. Mesmo indicando que as mulheres brasileiras são, em média, mais instruídas que os homens. E por causa dessa desigualdade, surgiu a ONU Mulheres. Acompanhem comigo o texto que fala sobre. A ONU Mulheres é a Organização das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres. E tem como objetivo garantir os direitos humanos das mulheres no Brasil e no mundo. A ONU Mulheres foi criada em 2010 para unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos e das mulheres. E traz no seu objetivo de número 5 a igualdade de gênero, que visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, podemos dizer que a ONU Mulheres tenta promover a igualdade entre mulheres e homens, tanto no salário quanto na tomada de decisões entre outros, né? Vocês perceberam a imagem que aparece para representar o objetivo 5, igualdade de gênero? As imagens são bem significativas. Vejam lá. Essa, em especial, representa um grupo de mulheres negras e que provavelmente são de outra etnia, ou seja, não são brasileiras, vivem em outro país. Utilizando essa imagem que acabamos de ver, nós vamos treinar as nossas coordenadas. Vejam lá que eu vou explicar para vocês. Olhando o primeiro recorte ao lado esquerdo da nossa tela, observem bem. Parece um pedaço de roupa que essas mulheres estão usando. Outra dica que dou é que tem um espaço em branco ali, como se fosse uma borda. E o outro recorte é parecido com um pedaço da manga da roupa. O desafio para vocês é dar a coordenada da localização na malha quadriculada. Vou dar um exemplo para que vocês entendam melhor. Se o recorte fosse a seguinte consigna, um quadrado vermelho com uma pequena faixa branca, qual coordenada seria? Seria a coordenada da linha 1 com a coluna B, ou seja, 1B. Entenderam? E agora eu vou deixar um pouquinho a tela para que vocês descubram as coordenadas e já voltamos. E agora eu vou deixar um pedaço de roupa. E agora eu vou deixar um pedaço de roupa. A linha 5G e a 3D, ou seja, a linha 5 com a coluna G para o primeiro recorte. A linha 3 com a coluna D para o segundo recorte. Agora eu sei que vocês já entenderam. Então eu vou colocar mais um. E agora eu vou deixar um pedaço de roupa. Vamos ver então as coordenadas? A primeira seria 3B, linha 3 coluna B e a segunda 5D, linha 5 coluna D. E a última, vejam lá. Música 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 Vamos ver as respostas então? Música Então este foi o último recorte. Música 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 onde morreu pobre de dinheiro, mas rica em felicidade, guardou todos os exemplares juntos, seus outros filhos, as onze diferentes versões traduzidas da obra-prima. Lá permaneceram todas juntinhas, enlaçando e protegendo o sonho realizado de Carolina. Com a história da Carolina Maria de Jesus, muitas mulheres se reconheceram e se empoderaram. Então, vamos entender melhor o que é empoderamento de uma mulher. Vamos assistir a um pequeno vídeo. Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir. Qual deveria ser a sua carreira. Com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam de sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas. Especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade. É conseguir autonomia. É ter influência. É ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, O seu corpo, A sua casa, O seu trabalho, A sua cidade, O seu estado, O seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas Quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos E reconhecem as suas responsabilidades. Quando tem voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo E decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder E decisão. Quando decidem qual carreira trilhar E recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres É permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens Se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades E garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz E seja respeitada para tomar as decisões Que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Muito interessante esse vídeo, não é mesmo? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu fico por aqui. E até a próxima. Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Ah, eu sou a Amanda. E eu vim aqui te dizer Que estou muito feliz em saber Que a gente vai se ver de novo. Mas antes Eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter Alguns cuidados super importantes Para voltar para a escola Com segurança, né? Olha só Antes de sair de casa É importante que você esteja pronto Com o álcool em gel nas mãos E a máscara certinha no rosto Passa o álcool em gel de novo Use máscara sempre Inclusive no busão Sabemos que a saudade é enorme Mas ainda não dá para a gente se abraçar E nada de beijos E aperta os limões também A distância é a melhor forma De mostrar que você está sempre junto E ficar um metro e meio dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar Você pode compartilhar amor E muita alegria Só não pode compartilhar materiais E outros objetos Ah, e não tira essa máscara de jeito nenhum Nunca Beleza? Nem mesmo para conversar Eu quero muito ver você aqui Mas se tiver algum sintoma Pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis Para você ficar em casa E eles ligarem para a prefeitura Para receber orientação Não esquece Que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples A gente vai conseguir fazer da nossa escola Um ambiente acolhedor e seguro Porque aprender com cuidado É o que nos move Nós vivemos numa cidade movida pela educação Gente, gente Se preparem Porque hoje o conteúdo vai ser especial Com vocês Jeito de demonstrar carinho na pandemia Jeito número 1 O pezinho Não é lá muito afetivo Mas já é um clássico Jeito número 2 O auto abraço à distância O segredo é abraçar você mesmo Como se estivesse abraçando o outro Imaginar que você está recebendo um abraço do outro No seu próximo abraço Deu pra entender? Jeito número 3 A dancinha sincronizada Esse é só pra quem gosta de uma diversão Vocês combinam uma dancinha E bora se divertir com seus amigos Jeito número 4 O jeito que você inventar Vale qualquer coisa Vale tudo junto Vale soltar a imaginação Só não vale tocar Tirar a máscara Ou chegar perto Por mais que você goste muito do seu amigo É preciso manter o distanciamento Ou seja Fique sempre a 4 passos Bem grandões dele Fiquemos combinados? Então Até mais! Ei, olha eu de novo Deixa eu te perguntar uma coisa Já está pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno Lápis e caneta E a máscara? E a máscara? Aham! Máscara! Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar E tem que estar Sempre, sempre, sempre com você Você vem com ela Assiste a aula com ela Vai no banheiro com ela Vai para o recreio com ela Só tem uma hora que você pode tirar Na hora de comer ou tomar água Mas é assim, ó Primeiro você passa o acujão na mão E tira a máscara com cuidado Pegando pelo elástico E coloque dentro de um saquinho vazio Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o loucunjão mais uma vez E daí aproveite o seu lanche E daí aproveite o seu lanche